Com alegria beberês Do manancial da salvação Beberês 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 Eis o Deus meu salvador Eu confio e nada temo O Senhor é minha força Meu louvor e salvação Com alegria beberês Com alegria beberês Do manancial da salvação Beberês Com alegria beberês Do manancial da salvação Beberês E direis E direis Daquele dia Da louvores Ao Senhor Do manancial da salvação Beberês Beberês Louva e cantando Amém 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 Alegria beberês Do manancial da salvação Beberês